Música Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá em parceria com o Brasil de fato Música Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá E está começando agora o Em Sintonia com a Natureza Para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e sustentabilidade Toda semana você acompanha um episódio novo do nosso programa por aqui Sempre com meia horinha para trazer notícias, músicas e uma conversa muito bacana Para deixar você em sintonia com a natureza Hoje voltamos a discutir segurança alimentar e nutricional Na verdade vamos falar sobre a Conferência Nacional Popular e Autônoma de Segurança Alimentar e Nutricional Para quem não estava ligado, em julho deste ano Aconteceu uma oficina de mobilização em defesa da soberania e segurança alimentar e nutricional Promovida pelo FBSAM Que é o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Essa oficina serve para debater a realização dessa conferência nacional Em defesa da segurança alimentar E olha só, essa discussão não é recente e já vinha sido debatida lá de trás desde 2018 Mas tudo ficou ainda mais complicado Depois que o governo Bolsonaro entrou em cena Trazendo mais apoio ao agronegócio e a abertura para a liberação de novos agrotóxicos Que, aliás, o Ministério da Agricultura divulgou o registro de mais 57 novos agrotóxicos E atingiu a marca de 382 registros só em 2019 Além disso, o governo atual também executa a desestruturação de órgãos de defesa social e alimentar Órgãos que defendem quem produz e quem consome desses produtos E garantem que todos tenham acesso a uma alimentação saudável Inclusive, nas várias alterações das medidas provisórias editadas pelo atual governo Uma das mais vitais que foi desestruturada foi a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional Que, sem ela, o CISAM, o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Fica fragilizado sem poder fazer muita coisa Eu sei que é muita coisa para a gente discutir Mas é para conversar um pouco sobre isso tudo Que hoje convidamos ao nosso programa O assessor do Movimento de Organizações Comunitárias O MOC Neidson Quintela E aí, Neidson, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite Eu queria começar saudando e enviando um grande abraço fraterno, amigo A todos e todas que acompanham e fazem acontecer este programa Eu digo que fazem acontecer Porque quem faz acontecer não é apenas o pessoal que está na rádio Não sou apenas eu que falo agora Mas quem faz esse bonito programa acontecer É cada um e cada uma que o escuta Que interage com ele Que agora ou depois manda suas perguntas Manda suas avaliações Concorda, discorda Neidson, você poderia falar mais sobre você para a gente? Sobre o que você faz? Onde você atua? Vamos lá Com 79 anos E com um bocado de andança por aí Andei por faculdades Estudei em Roma, na Itália Estudei na Alemanha Mas o que mais eu acho importante É que eu trabalhei e trabalho no MOC Movimento de Organização Comunitária Com os agricultores e agricultoras Com a economia solidária Com as comunidades E atuei e atuo na ASA Articulação Semiárido Brasileiro Dando minha contribuição Para que o Semiárido seja um lugar cada dia mais bonito E cada dia mais digno dos seus filhos Na ASA eu estou desde a criação dela Eu ajudei ela Eu ajudei ela a aparecer E pela ASA eu fui para o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Onde tive a alegria e a possibilidade de participar Na criação de muitas e muitas políticas de segurança alimentar Algumas delas voltadas para o Semiárido E que ajudaram a mudar a cara do Semiárido Para uma cara mais humana Esse é um pouco por onde eu ando Beleza, já para entrar de vez nessa questão da Conferência Nacional Popular Autônoma de Segurança Alimentar Eu acho que é importante pontuar algo bem simples O que é a SAM, a Segurança Alimentar e Nutricional? Bom, entrando numa conversa sobre segurança alimentar A gente podia dizer assim Segurança alimentar é a garantia Que cada pessoa, cada uma e cada uma deve ter De poder ter acesso a uma alimentação saudável e adequada Ou seja, alimentação sem agrotóxicos, sem venenos Alimentação que não faça mal à nossa vida E este acesso seja constante E respeitando todos os direitos da pessoa Então, constante Isso significa que eu não posso comer hoje E ficar pensando se eu vou comer amanhã Eu não posso chegar em minha casa E não ter comida nenhuma Para partilhar com a minha família E ainda ficar pensando se amanhã eu vou poder comer E se daqui a 15 dias eu vou comer Então, é uma alimentação constante Não é uma coisa que se interrompe E uma alimentação adequada Isso é que é segurança alimentar e nutricional E por que a segurança alimentar está sendo ameaçada? A que interessa esses ataques ao CISAM O nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional? A segurança alimentar está sendo ameaçada Porque o governo federal está implementando uma política Que gera o desrespeito à segurança alimentar e à soberania alimentar A gente poderia dizer que o governo federal não está se incomodando Se o povo se alimenta ou não se alimenta O que ele quer é cortar despesas Despesas casadas com os direitos do povo E aí economizar a partir da negação do direito da população E gastar em outras coisas que não são tão essenciais à população Então, o governo federal, no governo passado de Temer Criou aquela lei da contenção dos gastos públicos Essa lei amarra por 20 anos Principalmente os gastos de assistência social e de saúde O que é isso? Isso significa, vamos dizer, eu tenho um milhão de reais para a saúde esse ano Para o ano, eu vou ter novamente um milhão de reais Mas esse ano, eu tinha um milhão de pessoas Para o ano, eu tenho um milhão e cem mil pessoas Ou seja, eu tenho mais gente para atender Mas eu tenho o mesmo dinheiro E aí, eu tenho que cortar receitas médicas Eu tenho que cortar o atendimento no hospital As filas aumentam, etc, etc Isso foi uma medida do governo Temer Além disso, corta os direitos trabalhistas Os trabalhadores têm hoje, no Brasil, muito menos direito do que tinham anteriormente E agora, corta o Bolsa Família Um conjunto de políticas assistenciais Corta a assistência técnica Corta a economia solidária Então, corta um conjunto de projetos e políticas Que garantem a segurança alimentar da população Como é que sem crédito o agricultor pode produzir? Não pode Como é que sem assistência técnica o agricultor e a agricultora podem produzir melhor? Não pode Se ele produz menos Ele tem muito mais possibilidade de vender menos E de se alimentar menos Então, essas medidas do governo Cortando salários, cortando saúde Cortando programas que dinamizam o desenvolvimento Cortam a segurança alimentar E isso, claro, vai ter um impacto muito forte Na vida de quem produz E na vida de quem consome Principalmente uma alimentação agroecológica Como a gente falou ainda lá no começo do programa Aquela oficina de mobilização em defesa da soberania E segurança alimentar e nutricional Serviu para dar um início Deixar um convite para essa conferência de SAM Como você vê essa conferência fazendo resistência na união dos movimentos Por uma segurança alimentar e nutricional democrática? Como essa conferência reacende a luta baseada na Lausanne? Que, para quem não sabe A Lausanne é a lei orgânica de segurança alimentar e nutricional A conferência vai, com certeza, ajudar a gente A reacender o fogo da segurança e da soberania alimentar em nosso país Quero dizer uma coisa a vocês Muitos países da América Latina e da África Vieram beber no Brasil a experiência de segurança alimentar e nutricional E criaram nos seus países coisas parecidas com as nossas Há países que criaram os conselhos estaduais e nacionais de segurança alimentar Há países que criaram o programa de alimentação escolar Há países agora que estão criando o programa Cisternas Há países que têm o programa de aquisição de alimentos Tudo vieram aqui, visitaram nossas comunidades Eles viram nossa experiência, nós fomos lá, conversamos, etc E há muitas experiências pelo mundo espalhadas Que foram acendidas aqui Agora vem um governo que apaga isso Que diz isso não é bom e vamos acabar com isso Assim, do lado do governo ele vai acabar Porque ele não vai colocar dinheiro Ele não vai apoiar, ele não vai colocar recursos Não tem colocado Então ele vai cortar Mas do nosso lado, quem de sítio somos nós Então a conferência vai reacender o fogo Vamos pensar assim A conferência não começa como conferência nacional Como a fogueira não começa com o fogo todo A fogueira começa com o palito de fósforo que eu risquei lá no meio dos gravetos É lá que começa a fogueira Então a conferência começa lá na conferência de minha comunidade Onde eu estou discutindo Depois eu posso provocar que esse debate venha para o município Ah, mas o prefeito não quer Se ele quiser, ótimo Se ele não quiser, vocês podem fazer Se o município não tem sindicato, não tem associação Não tem movimento de mulher, não tem isso, não tem aquilo Não tem cooperativa Não tem comissão municipal de cisterna Reúne esse povo E discute por que a fome está voltando E como vocês estão enfrentando a volta da fome E como vocês, o que vocês estão fazendo para ela não voltar E troca experiências sobre isso Isso pode ser feito E não precisa de dinheiro do prefeito Do prefeito não, da prefeitura Também pode ser feito no estado O estado não tem sindicatos estaduais Não tem cooperativas maiores Não tem muitos movimentos Tem um monte de movimentos Então, pode se reunir E muitos estados não cortaram o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Ele continua Foi cortado o Conselho Nacional Mas o Estadual não foi Então, o Conselho Estadual pode convocar uma conferência Aí, o que é que a gente está vendo? Que o fogo vai crescendo Saiu lá dos gravetos e do palito de fósforo Foi pegando uns gravetos maiorzinhos Foi pegando mais uns pauzinhos de lenha maior E agora chega na Conferência Nacional Que é a fogueira grande Iluminando a gente de possibilidades E de resistência contra a fome A gente não vai deixar que a fome tome conta de nosso país Uma coisa que nos alivia É que apesar da dificuldade de tomar uma ação Quando até o governo joga contra os movimentos sociais e as ONGs É muito bacana ver que, de alguma forma, a adversidade nos une Acho que esse, na verdade, é um dos grandes motes dessa Conferência Nacional Popular e Autônoma da SANA Como surge essa conferência, Neitsun? Qual o intuito dela? É verdade isso A adversidade nos une Uma primeira coisa é colocar diante da gente Que nosso trabalho principal hoje é resistir Aí, o que é resistir? Eu sempre digo que, antes de tudo, resistir é ficar vivo É continuar existindo Para isso, temos que reunir forças para poder a gente fazer melhor Porque, às vezes, a gente fazendo sozinho A gente não consegue o que a gente quer A gente tem que buscar ampliar Aí, buscar mais gente Debater com mais pessoas Conversar com mais pessoas Não dá para jogar só com um time de seis Tem que jogar com um time de mais gente Então, a gente quer discutir Que a fome está voltando A fome voltou para o Brasil Os estudos estão mostrando isso E a gente quer discutir Qual é a estrada que a gente vai caminhar Para não deixar a fome tomar conta do nosso país É isso que a conferência quer discutir E essa Conferência Popular e Autônoma de Segurança Alimentar Nacional Ela vai acontecer para o ano E ela foi convocada pelas organizações Por um conjunto grande De organizações da sociedade civil Que formam o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar De Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional Beleza! Então é isso, pessoal Eu queria agradecer demais a presença de Neidson Quintela aqui com a gente Muito obrigado, Neidson, por ter conversado com a gente Tem algum recado final? Alguma coisa que você não disse? Que você queria dizer? Eu queria agora no final Dizer para vocês assim Não se esqueçam De que o mundo só muda se a gente meter o bico Não é? Não meter o bico, não muda Fica tudo aí Mas nós podemos mudar Somos nós que mudamos, certo? Não é ninguém que muda no lugar da gente A gente tem que mudar Atuando em nosso lugar Atuando coletivamente Atuando em comunidade Então Eu queria agradecer muito a vocês Por terem me chamado para conversar com vocês Não é? Para bater esse papo Para conversar sobre segurança alimentar Eu quero dizer a vocês Eu quero dizer a vocês que conversando com vocês Respondendo a essas perguntas Eu cresço na segurança de que eu devo continuar lutando pela segurança alimentar De todas as pessoas no meu país Eu me alimentei Eu me alimentei na minha luta Eu me alimentei na minha busca Eu me tornei mais forte E eu fiquei mais forte Porque eu saio dessa conversa junto com vocês E sabendo que vocês estão na luta Valeu? Vamos continuar por aí Beleza Galera Vale dizer que esse aqui é só um pedaço da nossa entrevista Se você quiser ouvir tudo o que a gente discutiu com o Neidson aqui Você precisa procurar pelo nosso podcast Que é o podcast Cantos do Sabiá Você encontra esse podcast em nosso Soundcloud E pelo nosso Spotify E para abrir o Giro de Notícias A gente fala sobre o Instituto Etos Que está organizando para a primeira semana do mês de novembro A Conferência Brasileira do Clima Que acontece esse ano aqui no Recife O encontro articula organizações não governamentais Movimentos sociais Governos nacionais e regionais A comunidade científica E a academia para formular propostas e soluções Que deem prioridade para a agenda do clima Floresta e desenvolvimento sustentável A Conferência Brasileira do Clima Acontece agora em novembro Entre os dias 6 e 8 Na cidade do Recife Seguindo com o Giro A gente fala sobre os danos Que o óleo que chegou às praias de todo o Nordeste Está causando ao meio ambiente Essa semana circularam imagens em várias redes sociais De mutirões formados por organizações não governamentais O povo das cidades E agora a marinha Para aparar os danos que o óleo cru Que chegou ao litoral Tem causado Segundo a oceanógrafa Marina Tevenin A contaminação química dura muito mais tempo Do que aquilo que a poluição visual pode sugerir Ela continua dizendo Alertando que as substâncias podem contaminar organismos do meio que o óleo se encontra E facilmente pode cair na cadeia alimentar Para além disso Tem que se levar em consideração que a limpeza desse óleo é longa E encontrar todo o material que já está debaixo do oceano É uma atividade muito difícil Vamos ouvir agora o depoimento do professor Clemente Pois é, estamos diante da maior tragédia ambiental do litoral brasileiro Sem dúvida nenhuma os impactos são diversos O impacto sobre os ecossistemas, praias, recifes, bancos de gramas marinhas e os manguezais Todos esses são importantes E o impacto que a gente nota e que nós vamos sentir nos próximos anos É o impacto crônico com a decomposição então desse material E torcer para que a natureza se recupere rápido Ainda que pela literatura Então nós falamos baseado no conhecimento científico Nós acreditamos na ciência E a ciência nos mostra que a recuperação desses ambientes pode demorar décadas Apesar dos mutirões O óleo já deixa seu rastro tóxico em mangues, corais e praias por todo o Nordeste E agora você acompanha mais um episódio da nossa Rádio Novela Entre o Sertão e a Capital Começa agora a Rádio Novela Entre o Sertão e a Capital Campo e Cidade em Prosa Alô? Oi Francisca, é GEL Oi, reconheci Como é que tá, GEL? Tudo em paz, meu filho? Tudo em paz, Francisca E você, tudo bem, minha irmã? Graças a Deus Tudo com saúde Pronto E como é que tá, Dona Severina? Eita, GEL, mamãe tá bem, Vici Tá melhor cada dia que passa, graças a Deus Maravilha Tu acredita que essa semana ela tava até ajudando a gente numa colheta de legumes Colheu tanto hortaliça, tudo coisa que a gente vai levar lá pra feira Porque a gente faz parte da feira agroecológica, tu sabe, né? Sim, sim, Fran, falando nisso, sábado passado eu inclusive fui lá na feirinha agroecológica Eu só lembrei de vocês Ah, coisa boa Tem também aí em Recife, né? Pois é Tinha muita verdura, mulher Legume, fruta, tudo tão bonito, Fran Parecia até coisa que a gente só vê na televisão Olha, tudo novinho, sem nenhum machucado Eita, GEL Pois é, esse é o tipo de produto que você só vê mesmo numa feira dessa, Vici? Numa feira agroecológica, é tudo novinho, tudo limpo E sabe o que eu acho mais importante? É tudo saudável, GEL Tudo saudável Olha só, total, Fran E eu pensei que eu ia gastar horrores na feira Mas acabou que eu gastei até um pouco menos Sabe o que eu ia gastar? Se eu tivesse ido no supermercado, né, mulher? Porque tá tão caro as coisas no supermercado, ave maria É mesmo, é uma carestia Mas é o que eu sempre digo Essa história do que se gasta mais pra comprar produto orgânico Produto agroecológico Isso é mentira, GEL Quem diz isso, sabe quem é? Quem não sabe como é que funciona esse tipo de produção Quando é orgânica, quando é agroecológica Que é o que a gente faz, né? Sim Ou então, é só quem quer vender produto industrializado Pra enganar a gente Oxi E vocês, inclusive, consomem do que vocês produzem lá, não é, Fran? Com certeza Mas isso sempre não foi assim não, viu, GEL A gente foi mudando de pouquinho, né? Mudando o que a gente comia O jeito da gente produzir Aí a gente foi sentindo que isso fazia bem pra nós Pra nossa saúde, principalmente, sabe, GEL? Tá muito bem Pra saúde, né? Então é aí que tá o segredo Da mamãe tá se recuperando dessas doenças dela Tão rápido, né, não? É, é isso mesmo Aí tá muito melhor Maravilha É verdade Olha, uma alimentação saudável, GEL É muito importante É muito forte, né? Pra gente ficar melhor Ficar com o organismo mais protegido Eu vi até num curso que eu fiz por aqui Que melhora o sistema imunológico da gente E não é só isso também não, viu, Fran? Porque consumir alimentos produzidos localmente Ajuda na movimentação da renda local, né? Dinheiro circulando no bolso do povo É, é Ajuda muito E não é só por causa da renda, não, GEL Eu digo isso de experiência própria Quando a gente sabe de onde vem a comida A comida que a gente come A gente aprende a valorizar-se muito mais, tá? Pois é A gente acaba conhecendo quem produz Ver a diferença entre um alimento saudável e fresco De um alimento industrializado Cheio de agrotóxico, conservante Essas molechas tudo aí que tem Menino, mas tu tá tão sabido Pelo que eu tô vendo Meu irmãozinho aprendeu coisa demais Vai vendo Ó, Francisca, minha querida Ó, e se quiser Depois traz os meninos pra comer saudável por aqui em casa, viu? Que aqui agora tem Alimento agrotóxico É, você como vai ser Ah, pois vai ser bom Vai ser, ó Dá um passeio por aí, né? Ah, pois nós vamos mesmo, viu? Quando você menos esperar A gente estoura aí pro recife, viu, GEL Tomar banho de mar Cheiro, irmã Eita, salgadinho E apoio Cheiro, viu? Até lá então Um cheiro Tchau Você ouviu a rádio novela Entre o sertão e a capital Campo e cidade em prosa E pessoal, é isso O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui E a gente agradece demais a você que nos acompanhou hoje Você pode seguir nos acompanhando pelo nosso site Que é o centrosabiá.org.br Ou pelas nossas redes sociais Tá tudo aí dentro desse link Esse programa foi produzido e editado por mim João Lucas França Com a supervisão operacional de Darlington Silva Comunicador popular do Centro Sabiá As vozes da rádio novela foram do poeta Davi Fantuzzi E de Riva Almeida Equipe técnica do Centro Sabiá Tchau E até o próximo Em Sintonia com a Natureza A gente se encontra semana que vem Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza Uma realização do Centro Sabiá Em parceria com o Brasil de fato